Pedro Barroso recebeu esta segunda-feira, dia 9 de março, um telefonema do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, que o terá deixado sensibilizado. Internado nos cuidados paliativos, tendo entrado na fase terminal da doença, o músico está consciente, estabilizado e em estado muito fragilizado. Avança o portal de notícias Impala. De acordo com o relato do filho Nuno Barroso, agradece a corrente solidária vinda de todas as pessoas. Nuno Barroso apela a alguma contenção e compreensão nos contatos. Um pedido do próprio pai. Os problemas de saúde do cantor agravaram-se nos últimos meses, levando ao seu internamento em dezembro de 2019. O músico Pedro Barroso, de 69 anos, está internado no Hospital da Luz, em Lisboa, em fase terminal, informando o filho Nuno Barroso, na sua página de Facebook. Venho por este meio informar amigos e familiares do internamento do meu pai na noite de sábado, 8 de março, no Hospital da Luz, devido a ter entrado num processo de fase terminal da doença. Situação clínica, entrou para os cuidados paliativos, muito complexo. O vocalista do grupo Alemar pede privacidade e compreensão pelo momento difícil que a família atravessa. Irei informando, consoante, desenvolvimentos. Tchau, tchau, tchau.